Nossa brisa se encaixa, tipo um quebra-cabeça Nós dois num rolê na faixa, com open de brejo e racha Quero muito que aconteça, treta a gente resolve sozinho Pro love nós sempre acha o caminho Ele é focar, estruturar nosso lar, parar de comparar com a grama do vizinho As vezes eu sei que nós entra na pira A mente conspira, deliro, nosso clima vira Mas tudo resolve quando... Lembrando que o modo Street Fighter é um bate e volta entre eles Se acaso ele ganhar, um a zero pra dupla dele Depois vem ele e um oito, segundo round Se é dois a zero, acabou, se não é terceiro, pra quem ficou Beleza família? Então DJ Eder, satisfação total meu mano Vamos tocar na vida daquele jeitão Eu quero ver, eu quero ver É quatro, dois, dois? Dois, dois, tudo dois Vamos pra cima Ah, então time, 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 hoje infelizmente você vai se suger WM vem aqui, só pra você se perder Infelizmente geek hoje não dá pra você Time, 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 é retardado Só que quanto geek você sabe, você é time rebaixado Se aqui você pega no canal Se é time rebaixado eu não rebaixo, segundo eu sei a divisão Eu sou até divisão, posso até ser rebaixado Mas infelizmente eu vou mandando esse fato Eu viro o tabuleiro rebaixado Em 2018 mais 2019 eu ganho o campeonato É fato, tô saturando Como é que ele quer falar de fato se você não tá faturando Essa cara é parada, você sabe não é retardado Você não é faturado, você vai sair fraturado Rimou faturando com faturando sem caô É foda mesmo quem não entende, a rima mesmo assim gritou Mas na sua volta, a hora na moral Rimando rimando com a mesma palavra, é MC boçal É que rimando você sabe é esquisito Gritaram, gritaram, só moraliza Pode me chamar de um grito Se é que você pega, tu casa esse alcunismo E se você ganhar, não passa de ilusionismo Você é o grito, pode passar, se liga na batida Eu sou o chamado e pra batalha é sua chamada perdida Ae, cê não pega, se liga pra somar É sua batalha perdida, e meu vim só a cobrar Aí cê veio pra cobrar, mas não aguenta Ele veio cobrar, não tem o talento do 90 Se é que você pega, não passa o São César Cê quer ganhar de mim, é só a se oelha pra reza E ae, pergão, pergão Barulho para as rimas do WM DJ 1x0 Geek e muita treta Vem pra cá, moita, vem pra cá, salvador Quem terminou começa da dupla de vocês aí, certo? Aí, família, vou tocar o terror aqui embaixo com vocês, mano Se for preciso, vou lançar um bate-cabeça aqui nessa polca Não vi a animação de geral Quem que é batalha boa, grita? Sague! Sague! Geral, geral, olha aí, família Vamos pro altar, por favor, aí, mano Uou, 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 uou Aê! Salvador é só Deus e eu tô atento Se depender de mim você perde sua vida nesse momento Seu incapacitado Pega o microfone, mas não sabe honrar o improvisado Demorou, tio, mas sabe o que eu faço Com certeza, amigo, cê não manja da cultura Cê fala até que eu perco a minha vida no compasso Eu posso até perder a vida, mas não perco a postura Pode crer, olha só aqui a cena Eu tomo de assalto Não perde a postura Calma, madame Desce do salto É cará, tio Cê toma um pau Não tô no salto Sei que é um sapatinho de cristal Mas sabe que é o seguinte Mando rima na hora Antes da meia-noite Eu vou mandar cê ir embora Aê! Cê vai mandar eu ir embora E o moita não desiste Pois eu nasci da cultura E quem é dela resiste Cê tá entendendo, moleque, fracote Depois que eu bater no seu Vou tomar corote Demorou, sem estresse Quem gritou é porque não te conhece Cê é pela cultura sem caô Porque no Facebook Você xinga a batalha que te criou Aê! Aê! Com você eu nem me intrigo Quando você ganhar uma folha de lá Cê bota pra falar comigo Até lá! Pode chorar Demorou! Minha voz tá nas ruas A sua vai ser em dobro Porque de lá tenho duas Amigo! Pra mim isso é um fiasco Falar do santa de novo Que eu te busco em Osasco Terceiro! 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 Aê! Pra que que foi essa, família? Eu acho que deu terceiro também, família Fala pra cá, Dick! Fala pra cá, Salvador! Ímpar! E aí? Ímpar! Quer que a dança anorada é muito louco Grita sangue! 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 Aê! Tem geral, mano Ela tem santapeira linda, certo? Uou! 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 Esse é o salvador, sei que cê tá incapacitado Até porque o seu nome é a capital do meu estado Essa é pra quem pega até maduro Já que você não for dozinho, você não vai sair seguro Aí tiozão, sua voz eu não ouço Faço falar de capital com a capital no bolso Cê não entende o que é trampar Cê sabe que a rima boa agora eu vim pra te ensinar A capital tá no bolso, caralho Caralho que tá no bolso porque tudo é esforço do meu trabalho Já que você pega, esse não é o véu Porque de onde eu vi as notas não caem do céu Demorou tio, sabe eu faço a rima Com certeza no vagão também tiro e essa que a doutrina Mas deixa eu te explicar, agora na batida Porque fazer rap não é só contando pra sua vida Não é só contando a minha vida na batida Fazendo dinheiro em São Paulo e mandando pra família Bahia Se é que você pega, que eu virei empresário No caso eu robo rap, eu sou o extra matário Realmente nós tá fazendo dinheiro Até porque amigo eu sou sujeito homem Sabe é tipo emicida, eu sou verdadeiro Só chega no apetite quem já passou fome É claro, só que passou fome Mas você sabe na batida que eu sou sujeito homem Até porque essa é a parada Eu já comi um cachorro por comida e hoje eu te tomo na porrada Você já morreu um cachorro por comida Mas sabe camarada que eu vou te explicar Né cachorro, eu sou a Miri Você vai apanhar com o gato morto até o gato mia Vamos pra essa batalha família Isso aqui é só a primeira da noite Rapaziada Rápido de marido esse moleque tá afiado E aí Luta pra unção, acerto? Barulho para as rimas do Kik Salvador Mãos para o Kik Quem gostou das rimas do Kik? Mãos para Salvador Quem gostou das rimas do Salvador? Vai voltar Vamos lá Vai voltar A dupla do Kik do Quanta Treta passou na próxima fase Vai 3